Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, é muito bom entrar na sua casa, ter esse momento aí com você e com a sua família para falarmos um pouquinho sobre a história da nossa cidade, falarmos um pouquinho sobre cultura, temas relevantes que a gente tem aqui na TV Câmara de Tupã, sempre com a máxima interação, você pode acompanhar pelas redes sociais da TV Câmara de Tupã e também rever nossa programação pelo canal 34.3. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da Câmara Municipal de Tupã, da TV Câmara, o pastor Benjamin Caden e também a Larissa Caden. Primeiro, uma honra muito grande ter vocês aqui com a gente nos nossos estúdios. Esse mês que nós estamos gravando esse programa é um mês muito especial, um mês em que é comemorada a independência da Letônia e também o centenário, mais um ano, 101 anos da imigração leta no Brasil. E você que tem curiosidade sobre todas essas histórias, histórias fascinantes, histórias de um povo que busca a liberdade, que buscou a liberdade, deixou sua terra e ajudou a construir muito o que nós temos hoje no Brasil, não só aqui na região de Tupã, mas em outras regiões do Brasil também. Você vai saber um pouco mais sobre todas essas histórias. Pastor, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. É uma honra muito grande receber o senhor aqui. Muito obrigado. É uma honra para nós poder estar aqui para conversar um pouco, para relembrar essa história, que é tão rica, tão importante e que faz bem um momento desse, porque com isso a gente relembra coisas do passado, coisas da família e tantas coisas que têm acontecido no mundo, no Brasil. Então, uma saudação, um abraço aos ouvintes, aos amigos, ao Carlos que nos recebe. Faz todo sentido, né, pastor, contar essas histórias sobre liberdade, sobre sonho, esperança, construção de um mundo melhor. Inclusive, ali na Varpa, nós temos aquele monumento, que é uma réplica do monumento à liberdade na Letônia. A Letônia, ele é um monumento enorme. Bacana. Porque as datas da Letônia, eles tiveram muitos episódios ali que eles lembram coisas do passado, coisas terríveis do passado. E hoje eles homenageiam os mortos, homenageiam aqueles que lutaram para que chegássemos a esse ponto. Memória histórica, né? Memória histórica. Larissa, professora Larissa, né, educadora, arte educadora e tem um pezinho na história também, né, Larissa? Gosta muito de estudar a história enquanto ciência, né? E, inclusive, parabéns pela sua participação na Tribuna Livre da Câmara Municipal. Nossa edição tem até as imagens aí para mostrar, né? Você teve em sessão recente na Câmara Municipal, fazendo para a gente um resumo da história da independência da Letônia e essa conexão com o Tupã. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Essa semana da independência da Letônia, que vai de 11 de novembro até 18 de novembro, é muito importante para eles e tem umas celebrações muito lindas. Os sinos das igrejas tocam, as pessoas saem nas ruas com velas, com tochas, depositam buquês de flores em homenagem a todos aqueles que lutaram pela liberdade. Então é uma festa, uma celebração muito importante para eles. Agora, olha só que interessante, né? Que diferença que nós temos, né? No Brasil, a nossa independência foi marcada por um ato político, né? Um ato político muito importante, retratado aí na tela, né? Fabulosa tela da independência, está cantada no nosso hino, tem o hino à independência também. Mas na Letônia, como vários países europeus, a independência está associada a um momento de conflito, um momento, às vezes, bastante doloroso, né? Queria que o pastor Benjamin fizesse para a gente um resumo desse contexto da saída, né? Da população leta que veio emigrar para o Brasil. É, estudando a história da Letônia, nós temos muitos episódios tristes, especialmente de outros países, os poderosos lá da região. Estamos falando do Império Russo. Não só do Império Russo. A Alemanha também. Nós tivemos os... A gente fala dos coronéis, né? Aqueles homens poderosos, donos de terra da Alemanha, da Suécia, da Rússia. E então, esses países, não só a Letônia, mas países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, sofreram muito, muitas perseguições. E aquele tempo da guerra, entre 14 e 18, foi um horror em todos os países ali. Então, aquele sentimento de liberdade, de luta pela liberdade, ele era muito forte. Pastor, qual é o lugar da fé? Se mobilizou. Qual é o lugar da fé, o espaço da fé em relação a isso? A fé também era perseguida e essa fé reagiu também? Muito, muito. Na maioria desses que vinham de fora para tomar, não apenas a terra, mas tudo da população. A cultura, a identidade. Eles tiveram muitas mortes. O marido foi morto, a mãe separada dos filhos, jovens, por exemplo, para o exército. Não importa de que país ou de quem era o comandante, eles levavam jovens, todos os jovens para o exército. Para lutar. Ainda hoje, na Ucrânia, está acontecendo isso. Professora Larissa Keidon, naquela época, qual era o contexto global daquele conflito e daquela luta por independência? Quer dizer, pós-guerra, momento imediato ali de pós-guerra, havia ali outras ameaças, mesmo com o fim da guerra? Sim, havia. O Império Alemão havia dominado os países bálticos. Após o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, o armistício exigiu que o exército alemão desocupasse as terras dos países bálticos. Só que eles não aceitaram essa decisão e decidiram invadir, eles invadiram principalmente Riga. A capital leto. Isso, a capital. Então, o exército leto, que era muito menor, possuía muito menos armamento, os alemães possuíam aviões, uma força armada muito grande, os letos não tinham. Foram soldados que lutaram bravamente contra um inimigo muito maior. E havia também o Império Russo, que havia... o tsarismo havia caído na Rússia. Estavam iniciando o processo de início da União Soviética. Eles também queriam anexar o território da Letônia. Então, foi um período bastante difícil. Não imaginam, né? Quer dizer, a gente sempre pensa na questão da guerra, durante a guerra, como períodos tenebrosos. Mas o pós-guerra também é terrível, né? Foi. O pós-guerra foi muito difícil. Houveram muitas deportações, principalmente os intelectuais da Letônia foram deportados. As famílias foram todas separadas. E de algumas famílias a gente não tem notícia. notícia, por exemplo, da nossa família. A minha avó e o meu tio-avô vieram para o Brasil, mas nós não temos notícia do restante da família. Nós tentamos contato, escrevemos. O meu pai esteve na Letônia, procurou a nossa família e não encontramos. Quer dizer, os traumas, né? Ficam ali na família e passam por anos e anos e anos. E as histórias são contadas e a gente fica imaginando o que é viver aqueles horrores. Que pessoas estão vivendo hoje, né, pastor? É muito triste, né? É interessante que logo depois desse período da independência, teve um pastor, Batista, luterano também, que foi fuzilado, simplesmente. Teve uma igreja em Rio, a igreja de São Mateus, que a gente fala em português, de Mateus, que queriam proibir o culto, culto de domingo de manhã. Proibido. O povo estava reunido, como já durante 16 anos eles faziam o culto naquele horário. A polícia foi lá, mandou todo mundo sair da igreja, revistaram todos os membros, não encontraram armas, porque o povo ia para a igreja para cultuar. Claro, só as Bíblias. Então a perseguição continuou. E aí começaram a aparecer pastores, profetas, alguns com visões de que a guerra passou. Sim. Que agora eles estavam num período ainda de início de uma nova fase de liberdade. Mas eles previam um inimigo maior, mais poderoso. Alguns diziam até uma espécie de dragão que vinha para acabar com a Letônia e outros países. A Letônia volta a sofrer depois na Segunda Guerra. E então, antes de acontecer isso, os profetas chegaram à conclusão de que Deus os estava mandando para um novo país, onde eles poderiam reiniciar. Alguns foram para a Argentina, um pouco antes da turma que veio para a Varpa, para o Brasil. Foram para a Argentina e o grande grupo mesmo que se uniu veio para a Varpa. Foi o maior grupo, pastor? Foi o primeiro. Foi o primeiro também? Chega a ser a 2.450 pessoas por aí que vieram para a Varpa. 1.922, né? 1.922. Terceiro grupo, professor. Porque antes disso, 1.890, foi um grupo menor para Santa Catarina, Laguna, Orleans, Rio Novo. Depois, Nova Odessa, ali perto de Campinas, Sumaré, 1905. E então, o grande grupo, eu chamo sempre a última grande imigração, veio para a Varpa. Fantástico. Com aquela visão de que aqui eles poderiam começar. Começaram tudo de novo. De novo. E do zero, porque chegaram aqui na beira do Rio do Peixe, tinha uma clareira. E, na verdade, antes da clareira, eles tiveram que abrir uma picada da estação de Sapezal para chegar ao Rio do Peixe. Maraguaçu Paulista. Sapezal. É. Uma estação histórica. Era outro ramal ferroviário, né? Era o ramal da Sorocabana. Na verdade, o trem ia até Sapezal só. Para essa região aqui, nada. Pastor, antes de Tupã se organizar, antes, evidentemente, de ter uma estrutura urbana, qual era a perspectiva, né? Quer dizer, era muito ermo, né? O local, né? Aí é que está a grande história, que a gente fala, uma rica história de Varpa, de Palma, porque eles eram muito, gente muito capaz de realizar milagres. Não só construíram as casas, não só abriram as estradas, organizaram a vida, a vida comunitária. Mas eles logo tinham moinho, moinho para o trigo, para o milho. Já conseguiam os recursos para poder. Já conseguiam os recursos. A serraria, também, com a energia dos rios, não é? Dali. Quer dizer, usando a tecnologia, toda a tecnologia que havia na época. Que era acessível, né? Trouxeram para cá. E que era acessível na época. E construíram tudo aqui com pouquíssimos recursos, né? A primeira usina hidrelétrica da região foi construída aqui pelos Letos. As outras regiões não tinham iluminação elétrica. E em Varpa já havia e foi tudo construído com pouquíssimos recursos, mas muito bem construído. A primeira usina de energia elétrica ainda tem partes dela ali na Palma, do lado da Cachoeira. Tem muita coisa bacana para ver lá. Tem, tem. Vale muito, né? Que levava a energia para as casas da Palma e para a Varpa. E aí a produção, tinha a produção de mel, o bicho da seda, não é? Quer dizer, uma diversificação da produção para você ter vários recursos precisados. Teve uma pessoa de bastos, um produtor de ovos de bastos, que disse que as primeiras galinhas de bastos vieram de Varpa. Eles compraram em Varpa. Essa história eu não sabia, não imaginava. E ele falou isso. Quer dizer, tamanho era a vanguarda mesmo, né? Tamanho era o pioneirismo daquelas famílias. Quantas famílias aproximadamente, pastor, nós estamos falando? Ou pessoas? Eu tenho um número. Nesse primeiro grupo? O número total é 2.450 pessoas. Agora, quantas famílias? Era um bom grupo, né? Era um bom grupo, né? Ela fala em 183 propriedades. Então, provavelmente, foram 183 famílias, porque o terreno foi dividido em lotes para as famílias. E esse terreno foi adquirido, foi comprado? Sim, foi comprado. Por essas famílias. Sim. Quando eles vieram da Letônia, eles não eram refugiados de guerra, sem terra, como alguns pensam. Alguns eram abastados, eram empresários, tinham propriedades. Eles venderam tudo o que tinham lá, fizeram um caixa comum para aquelas pessoas que não tinham condições de pagar a passagem, né? Certo. O governo do estado de São Paulo, através do ministro da Agricultura, Carlos Botelho, estava fazendo um processo de colonização no interior do estado. Então, o governo aumentou a propaganda externa do Brasil. Com isso, eles ficaram sabendo na Letônia e alguém, acho que foi Jules Malvis, intermediou a compra das terras aqui. Inclusive, uma coisa muito interessante, que eles não tinham quase comida, né? Sim. Eles tinham que ir a Sapezal, Paraguaçu, para comprar alguma coisa. Mas não tinham caminhão naquele tempo, nem nada. Então, foi muito difícil. O que eles fizeram? Meu tio, João Brecht, que é o irmão da minha mãe, eles vieram jovens ainda, foi um dos que, junto com Arnaldo Gertner, outro professor de seminário depois no Rio de Janeiro, gente culta, importante, armavam as armadilhas de noite para caçar. Olha só. E as mulheres e as moças ficavam esperando para, de madrugada, quando vinha a caça, então, distribuí um pouco de carne. Eu não imagino como faziam isso. Como faziam isso. E logo depois também, aí eles tinham poucos anos, olha não, levou 10, 15 anos, eles tinham praticamente uma vida estabelecida. Próspera. Próspera. Eles tinham laticínio, faziam uma manteiga tão famosa que ela ia de trem de Sapezal para São Paulo, para Copenhague, que era de um casal que saiu daqui de Varpa. De Varpa. Daqui de Varpa foram para São Paulo. Deu origem, posteriormente, à indústria. É, e essa manteiga ia também para o Colégio Batista, que já existia, hoje é uma faculdade, Faculdade Batista, em São Paulo. E alguns dizem também que isso é praticamente perto, uma da outra, que ia para onde hoje é a Faculdade Mackenzie Presbiteriana. Sim, Presbiteriana em São Paulo. Então, eles construíam pequenas caixinhas, caixinhas de madeira, a manteiga ia ali, colocavam no trem e isso ia... Num sistema cooperativista, né? Isso que é importante lembrar, né? Desenvolvimento econômico ali, baseado muito no cooperativismo. É, tanto a abertura das estradas, das ruas, a distribuição das terras em Varpa, como especialmente na Palma, na Palma foi tudo comunitário. Que bacana. Tinha um estatuto desde o início, que os líderes lá fizeram um estatuto, que eles iriam trabalhar pela subsistência do grupo. Quem tinha ajudava quem não tinha, quem trabalhava trazia os recursos. Por exemplo, os primeiros grupos da Palma surgiram de quatro pequenos grupos de 50 pessoas que iam colher nos grandes produtores da região, nas fazendas de café e algumas outras ali. Chegaram à conclusão de que eles iam, trabalhavam bastante e traziam pouco para a quantidade de pessoas e as oportunidades que eles tinham de construir ali, algo melhor para o futuro. Então, chegaram à conclusão em seguida, que chegaram nos primeiros meses, já pensaram vamos unir os quatro grupos e vamos trabalhar aqui, aqui para render. E rendeu. A ideia do empreendedorismo já presente. O empreendedorismo. Hoje a gente tem os grandes bancos, as cooperativas de crédito. A cooperativa já, em 1922, 1923, já funcionava na Varpa e na Palma. Fantástico. Sistema cooperativo. E alguém diz, sistema comunista. Não. Bíblico. Atos, capítulo 2, diz que todos os discípulos de Jesus, que depois da morte de Jesus, eles tinham todas as coisas em comum. Em comum. Almoçavam junto. Tinham os cultos junto. Quer dizer, tiveram que viver Atos 2. Atos 2. Tiveram que viver. 40 em diante ali. Então, na verdade, não é um sistema comunista, mas é um sistema comunitário. Sim. Sistema cooperativo. Até porque não havia uma figura de Estado ali, né, Pastor? Não, não. Era mais uma figura mesmo de cooperação. É de cooperação. É interessante. Eu li recentemente naquele livro, Corações Sujos, houve uma repressão muito forte, né? E alguns imaginavam, algumas pessoas do governo brasileiro imaginavam que os Letos eram alemães, que eram, que faziam parte do eixo. Então, houve uma repressão e esse sistema comunitário foi entendido por alguns governantes como comunista. Como a prática do comunismo. Então, eles fizeram uma pesquisa aqui, vieram investigar o povo, proibiram que fosse falado em Leto, proibiram a tipografia, as publicações em Leto. Muitas pessoas se mudaram pra Bolívia, pra Rincón del Tigre, que até hoje existe a comunidade. Tem uma comunidade letta lá. Porque na Bolívia, eles poderiam falar em Leto e fazer as publicações. E aqui, durante uma época, isso foi proibido, foi reprimido. Por pura desinformação, professora. Por desinformação, por achar que a Letônia fazia parte do eixo. Quando, na verdade, a Letônia era vítima também, né? Era vítima. Daquela loucura nazista, né? É. E nós vamos fazer um rápido intervalo e já já você vai. Conhecer muito mais sobre a imigração dos letos, né? Da Letônia aqui no Brasil. A ocupação de Varpa, né? Desse distrito que é tão importante pra gente. Mais histórias também sobre a independência da Letônia com o pastor Benjamin Keidan e com a Larissa, né? Filha do pastor Benjamin Keidan, Larissa Keidan. Professora de História, né? Tá também se especializando em artes, né? Em artes da história. E traz pra gente todas as informações e um compilado de pesquisas que foram realizadas sobre esse tema. É rapidinho, já já a gente volta com o TV Câmara e Recebe. A gente volta com o TV Câmara e Recebe. Obrigado.